Fala galera do YouTube, tudo bem? Se você tá à procura de uma calda de pudim perfeita, brilhosa, linda, você está no lugar certo. Sou Everton Rodrigues aqui do canal Dito do Cadeiro Chefe. Vou passar pra vocês aqui a receita fácil e prática que você tá fazendo aí na sua casa. Você tá usando pudim na cassarola ou vários doces diversos aí de sobremesa que você puder usar, tá bom? Aqui eu tô usando apenas a mesma quantidade de açúcar, você vai usar a mesma quantidade de água, né? Aí numa panela você coloca água pra ferver, na outra você coloca o açúcar pra derreter. E não para de mexer até que esteja totalmente dissolvido. Aqui no fogo alto eu consegui derreter ela em torno de 5 minutos mexendo sem parar, tá bom? Essa receita aqui você não pode parar, né? Um pouquinho, porque se você sair de perto ela queima a parte de baixo do açúcar, né? Que dá aquele gosto amargo na sua calda. Que deixa um pouquinho desconfortável o sabor, tá bom? Logo em seguida depois que derreteu totalmente, aí você vai pegar a água fervida, que vai tá na panela do lado, né? E adicionar um cuidado sobre a calda derretida. E aí você vai conseguir um ponto legal e após estar totalmente derretido o açúcar, igual vocês estão vendo aí, né? E agora chegando o momento de a gente adicionar a água. Vê que ele já tá bem com um tom de caramelo mesmo. E é isso. Aí você vai tá fazendo aquele pudim. A metade da receita é a calda bonita, né? Que vai deixar ele dourado, bonito e saboroso. Aí ela fica bem parecida com o meu mesmo, nesse ponto aqui agora. Fervente. Tá sendo bem devagar, que é um pouco perigoso o vapor aqui. Você pode guardar, guardar na geladeira, guardar fora da área de refrigeração também. É a calda que dura muito tempo, mais de 3, 4 meses aí. Qualidade boa, qualidade boa, tá bom. Caso você precise fazer mais quantidade. E... Aí é isso. Você pesando a água e o açúcar não tem segredo. Deu esse ponto aí, ela tomou higiene, você deixa esfriar. Gente, olha como ficou nossa calda de pudim, que maravilha. Chegou o momento mais esperado da receita. Olha só aqui, pessoal, como ficou bonito. Deixa eu usar a calda aqui, pra fazer um charme. Olha a calda depois que já esfriou, gente. Que calda luminosa. É isso. Se você gostou, deixa seu like. Até o próximo vídeo. Dá uma olhadinha na receita do pudim, que eu deixo no link aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.